Agora, onde não tem golpe e você pode ir seguro, é na Odonto Company, a maior rede de odontológica, clínica odontológica do mundo. Doutor Yasmin, muito bom dia e obrigado por ter vindo. Obrigada, imagina. Doutor Yasmin, o pessoal de casa quer ter um sorriso lindo e comer sem aquela preocupação da dentadura cair. Qual é a dica? Implante, gente. Implante é vida. Lá na clínica a gente conta com os melhores implantodontistas da região, os equipamentos são tudo de última geração, os materiais são os melhores. Temos toda a documentação panorâmica realizada na hora, o provisório é feito em até 48 horas. Então, assim, é imediato e é vida, né? Agora, detalhe, na hora de colocar esse implante, vai doer? Não, tem toda uma preparação, um pré-operatório, o paciente tem que fazer um pós-operatório certo também, porque é uma cirurgia, né, gente? Então, cirurgia precisa de um cuidado. Viu? Então, aí, meu amigo aí, minha amiga, dê adeus a essa dentadura, procure a Odonto Company, a doutora Thaís, com toda a equipe especializada da Odonto Company e faça aí o seu atendimento, né, peça orientações para quem realmente sabe. No caso, a doutora Thaís e toda a equipe da Odonto Company. Doutora, muito obrigado. Eu te agradeço. E um ótimo final de semana. Obrigada, você também. Obrigada, gente.